Dicas de Saúde e Beleza com Solange Frazão Hidratação Oi gente, aqui é a Solange Frazão Tenho certeza que você sabe Só de olhar pra mim você já sabe que eu tenho vários recadinhos legais pra você Amo estar aqui no Fuxico e eu tenho muita dica pra você hoje Não esqueça de levar água em tudo quanto é lugar A gente vai desidratando durante o dia e você não percebe Então às vezes você tá ou no trânsito, ou indo pra praia, voltando Enfim, fazendo alguma atividade, até pra fazer exercício Você não percebe que você tá transpirando, né? E no verão muito mais, então transpirando mais, enfim E a desidratação, gente, ela faz um mal pra saúde Então não esqueça Água, tem que levar Eu já nem levo aquela garrafinha, sabe? A pequenininha? Não Eu já levo a grande, de mais de um litro, um litro e meio É bom, porque ali você vai dosando quanto você tá tomando E sempre vai sobrar, tá? Duas garrafas de um litro e meio, três litros de água agora no verão É excelente pra você passar o seu dia Aí você pode curtir esse verão lindo, gostoso Toma bastante suco, água de coco, nossa, uma delícia Até em São Paulo, né? Porque a gente fala água de coco, você pensa na Bahia, né? Não, aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil aí Pode tomar sua água de coco Que você tá hidratando o seu organismo E se sentindo muito melhor Eu tenho uma dica até pra você se hidratar Levar pra praia Um tepeué cheio de gelo Leva cenoura, pepino, né? Algumas coisas cortadinhas que você vai comendo lá Isso também hidrata, viu? Gente, se cuida Eu só quero pensar no seu bem No seu bem-estar E na sua melhora de qualidade de vida Então vamos cuidar da pele Vamos cuidar da hidratação Um beijo Até a próxima dica Tchau 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 Tchau